Vou começando a citar todos os meus alinhados Eu sou o Renatinho, pode ir pra que eu tô por lá Mas o Coringa tá ligado, quer demorou, fechou Vai se jogar ladrão, é o primeiro comandor Tô mandando um recado, com esse bonde ninguém se mete Fortalecendo a Coab, as novinha lá do leste Fechadão com esses bondes, tá ligado, eu solto a voz Bonde Vila, Aracile, Rabote, fecha com nós da zona norte Zona sul, zona oeste, zona leste, família fé em Deus E o bonde do QZL, a união é total de ponta a ponta Causadores de Itacoa, atrevidos e nada contra Somos moleques de elite que não falha na missão FMG e família esquadrão, é todos os bondes fechados Várias quebradas, família sem limite, chega junto e sem palavras O comando chapa quente, não paga pra vacilar Equipe invocada, deslealdade do Pira Esses são os alinhados, que não fortalecem Tô mandando meu recado, fazer família os pés Tô mandando meu recado, deslealdade do Pira Tô mandando meu recado, deslealdade do Pira